Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com bastante saúde. Bom, para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Fabiola Cruz. Ah, e para deixar essa aula mais inclusiva, deixa eu me descrever também. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, mais ou menos na altura dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa estampada nas cores preto e marrom, tipo animal print. E hoje nós falaremos de um assunto do nosso dia a dia. Hoje nós vamos calcular. Hoje nós vamos fazer cálculos envolvendo adição, subtração, coisas que estão presentes realmente no nosso dia a dia. Não tem jeito fugir de situações como as que eu vou apresentar para vocês. O contexto da aula de hoje vai ser envolvendo a escola. Mas eu te pergunto, você sabe fazer conta no papel? Ou você é daqueles que só gosta de fazer conta de cabeça? Me diz aí que eu estou te ouvindo. É importante que a gente saiba fazer de qualquer forma. Seja no papel, seja através de cálculos mentais. O importante é calcular corretamente. Então eu estou aqui para te ajudar a pensar em situações e resolvê-las fazendo cálculos. São situações até muito simples, mas que estão presentes no cotidiano escolar e que eu gostaria que você me acompanhasse. Tá bom? Combinado? Preparados para realizar cálculos comigo? Pessoal, vamos dar uma olhadinha no slide para ver a primeira situação que eu trouxe para vocês? No início do ano, uma das turmas da EJA 1, bloco 1, de uma escola possuía 23 estudantes. No final do primeiro trimestre, oito estudantes foram promovidos para o bloco 2. No início do segundo trimestre, foram matriculados mais seis. Quantos estudantes há nessa turma de bloco 1 da EJA? Essa situação é uma situação que acontece muito nas turmas de EJA, não é verdade? Os alunos podem ser promovidos logo no início do ano, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro. Depende muito da avaliação de como esse aluno está indo nas aulas, se ele está conseguindo assimilar os conteúdos, não é verdade? E a mesma coisa para o ingresso dos alunos na EJA. Também acontece ao longo do ano, não existe uma data específica para isso. Mas vamos à situação problema, vamos calcular comigo. Então nós temos, início do ano, uma turma com 23 estudantes. Olha aí, 23 estudantes. E oito foram promovidos para o bloco 2. Então eu coloco aqui oito. Se eu disse para você que eles foram promovidos, significa que aquela turma ficou com oito alunos a menos, não é isso? Então a subtração, esse é o sinal de subtração, e esse aqui é o sinal de igual. Viu? Então vamos começar a calcular. Três menos oito. Opa! O que aconteceu aqui? Três, eu não posso tirar oito. Então, eu faço o seguinte, eu faço uma troca. Esse dois aqui, ele passa a ser um, e esse três passa a ser treze. Viu aí? E agora? Aí ficou mais fácil, né? Treze menos oito, quanto é? Fala que eu quero ouvir, hein? São cinco. Muito bem. E agora, um. Não tenho mais nada para tirar aqui, fica um mesmo. Resultado desse primeiro cálculo? Quinze. Então, quinze é o número de alunos que essa turma vai ficar após a promoção dos alunos que foram para o bloco 2. Mas o problema não termina aí, porque essa não é a questão do problema. A questão é saber quantos vão ficar após o ingresso de novos alunos. Então, se eu agora tenho 15 alunos e serão matriculados seis, então a gente já sabe que vai entrar, né? Então, vai somar ao número que eu já tinha. A conta vai ser 15 mais 6. Vamos calcular juntos? 5 mais 6, 11. Opa! Vai uma dezena desse 11 para cá. E aí eu somo 1 mais 1, que é igual a 2. 21 estudantes. Viu aí? Resolvemos essa situação problema. Vamos dar uma olhada lá no slide comigo? Viu aí no slide? Então, a conta que nós fizemos no quadro é exatamente essa. 23 menos 8, que resultou em 15. E 15 mais 6, que resultou em 21 alunos. Viu, pessoal? Como foi simples resolver essa situação problema. E é algo que acontece muito nas turmas de EJA, como eu já falei, não é? Mas vamos dar continuidade a uma outra situação que também pode acontecer na escola. Olhando o slide. A professora dessa turma da EJA 1 recebeu 35 livros do Rio Educa em Casa. distribuiu 21 para os estudantes e depois ela recebeu mais 6 livros para distribuir aos estudantes que serão matriculados no próximo trimestre. Com quantos livros ela ficou? Então, vamos sistematizar essa conta aqui no quadro, hein? A professora recebeu 35 livros. Ela distribuiu 21. Se ela distribuiu, é um cálculo de quê, gente? Essa está fácil demais, né? É uma subtração. Olha o sinal de menos, o sinal da subtração. E logo depois, o traço de igual. Como a gente realiza essa conta? Lembrando que a gente começa a subtração de trás para frente. Então, eu vou primeiro na casa das unidades, que é essa primeira coluna aqui. 5 menos 1 está fácil. 4, 3 menos 2 também está muito fácil, né, gente? Então, essa professora ficou com quantos livros? Ela ficou com 14 livros. Só que o problema não termina aí, como nós já falamos. O que aconteceu depois disso? Ela que tinha os 14 livros, ela precisou receber mais, porque outros alunos seriam matriculados e ela precisava guardar esse material do Reeduca. Então, ela recebeu mais 6. Olha aqui o sinal de mais, a adição. Também começamos de trás para frente. Vamos começar pela coluna das unidades. 4 mais 6, quanto é? Quanto é? São 10, né? Então, o 0 fica embaixo e o 1 vem para cá. Então, a gente levou o 1 para lá e agora a gente soma. 1 mais 1, que é quanto, pessoal? Ai, mas essas contas estão muito fáceis, né? Então, essa professora ficou com 20 livros. E aí? Está gostando da nossa aula? Está fácil, né? Como eu digo para os meus alunos em sala de aula. Mole, mole, fácil, fácil. Mas aqui também está super simples. Agora eu vou apresentar mais uma situação. Vamos ver comigo essa situação? É algo que pode acontecer também na escola. Olha lá o slide comigo. A sala de leitura da escola tinha 245 livros. Recebeu mais 35. Na mesma semana, fez um empréstimo de 12 livros para os estudantes. Com quantos livros ficou? Ah, isso também acontece na escola, né? Você já visitou a sala de leitura da sua escola? Tenho certeza que sim. E lá a gente pode encontrar vários livros e pode até fazer alguns empréstimos, né? Levar para casa, ler com a família. Então, isso é algo que as pessoas que administram a sala de leitura precisam ter sempre calculados. A quantidade de livros que a sala de leitura possui. E também, quando sai algum livro em relação aos empréstimos, com quantos livros a sala ficou. Então, vamos calcular? Vamos lá para o quadro comigo? Então, lembrando aqui a situação do problema. Eu tenho 245 livros. A sala de leitura recebeu mais 35. Olha o mais aí. Mais uma vez, lembrando que os números precisam ficar um embaixo do outro. Ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E a centena, nesse caso aqui, é só o 2. Não tenho nenhum outro número para botar embaixo. E aí, eu começo o cálculo. 5 mais 5 igual a 10. Opa! Aqui, o 1 referente ao número 10, ele vem para cima do 4. Então, eu somo 4 mais 1 mais o 3 que está aqui. Que vai ser igual a 8. E o 2, como não tem nenhum outro número embaixo, permanece. Resultado, 280 livros. Só que não foi só isso que aconteceu. A sala de leitura também fez empréstimos de livros. Então, eles que tinham 280 livros, eles emprestaram 12 livros. Olha aí a subtração. Se emprestou, significa que reduziu a quantidade de livros na sala de leitura. 0, posso tirar 2? Opa! Não posso. Então, eu troco. Esse 8 passa a ser 7. E esse 0 passa a ser 10. 10 menos 2 são 8. 7 menos 1 são 6. E 2, não tenho nada para tirar aqui, permanece 2. Então, 268 é a quantidade de livros que ficaram na sala de leitura após todas essas situações de recebimento e empréstimo dos livros. E aí? Está fácil demais, né, gente? Gostou da aula de hoje? Foi uma aula super simples, mas uma aula que você precisa praticar, hein? Para não errar mais os cálculos. Hoje, nós fizemos algumas situações de adição e subtração que acontecem no nosso dia a dia na escola. Eu espero que você tenha gostado. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!